Chorou, eu fui embora e meu amor chorou, vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nas beijos de um pesador Eu te meti que tá com meu coração Minha amada será que eu te meti que tá com meu coração Minha amada será que eu te meti que tá com minha mente de noite Eu te meti que eu te meti que tá com meu coração Eu te meti que tá realizando pra minha vida, se eu vou Eu quero ter namorado, amor Eu quero ter namorado, amor Eu vou nas asas de um beijo, meu amor, eu vou nas asas de um beijo, né? Eu vou nas asas de uma camisa, eu vou nas asas de um ser Eu vou nas asas de um seu calor, eu vou nas asas de um ser Eu me conheci as coisas que não me chava Estava simplesmente perto de flor Amor, é só me chamar Que eu vou Amor, é só me chamar Que eu vou Estou sentindo a porta de você Espero amanhecer Todas as palavras se despego o ar Já quero ter na hora Amor, já quero ter na hora Amor, já quero ter na hora Amor, é só me chamar Que eu te vamos ver Que eu te vamos ver Que eu te vamos ver Que eu te vamos ver, tá Já quero ter na hora Amor Já quero ter na hora Amor Música Música Música